Música Alô? Alô amor? Por causa das palavras Eu não sabia se o Matardo volta Tá me ouvindo? Alô amor? Alô? Amor? Tá me ouvindo? Põe 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 P Temos parceiros, perdemos e quantas famílias tão inclusas nesse fronte Sem amanhã melhor, a lupa no horizonte Há dois caminhos, a porta larga e estreita, inimigo a estreita Endireitai vossas heredas, assim seja enfim O féu da ambição sem fim, quantos morrem por dia, outros querem ser livres, enfim Também vivi assim, Deus olhou por mim, se inclinou ao ouvir meu clamor e diz assim Ainda que o choro dure uma noite inteira, alegria vem pela manhã Nossa certeza é, daqui nada se leva, não sei a vida que se tem Ouro, luxo ou prata, valor nenhum tem Nova Jerusalém, o reino dos humildes, do pecador que vive, sob a mira dos hippies No mundão, ódio e tensão, os moleque tão a milhão na contenção Querendo futuro bom, fartura, riqueza, desfilar de nave pá No maior frieza, sem compaixão de quem seja, rápido e astuto Um fração de segundos, a dor, sofrimento e luto, espera a tempestade passar O mal se recolher, a alegria vencer, Deus vai olhar por você Por toda São Paulo, capital interior, moleque de furador, mestrado no terror Quem falará por nós? Vamos soltar a voz Se Deus é pro nós, é fã, quem será contra nós?